Tem um cara ali no bunker. Ou é impressão minha, ou eu vi um cara ali, mano. Ele tinha acabado de descer a escada ali, ó. Eu acho que rola da gente ruxar ali, porém eu tô gripado. Então vai ser quase que impossível de a gente ficar stealth aqui agora, mano. Cadê ele? Tava bem ali, ó. Ela correu lá na frente, ó. Lá no container. Nossa, tá lagando aqui, tá taravando, véi. É, vão torcer pra ser um só, mano. Tô gripado. Vamos ver o que vai dar aqui agora, véi. Tosse não, boneco. Não tosse, boneco. Não tosse. Pelo amor de Deus, não tosse. Ali, paradinho, paradinho, paradinho. Lá, lá. Que? Tancou, mano? Como assim? Ah, a tenda... Ah, não. Nem é possível, velho, que a tenda vai tancar um tiro, cara. Um tiro de 12. O bom que o zumbi foi nele também, lá, mano. Agora eu vou ter que prender o zumbi aqui, véi. Mano, eu não sabia que a tenda... Ela tancava o tiro de... De qualquer arma, né? Tipo de 12, sei lá. Ferrou agora, mano. Deixa eu prender o zumbi aqui. Nossa, mano. Que azar agora ali, véi. Sai. Mais um ainda. Deu tudo errado. Eu tô sangrando. O boneco tá tossindo. Meu Deus, vai, 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 vai. Já era. Mano, eu vou ter que bandagear, véi. Vamos torcer pra esse cara não ruxar em mim aqui agora, véi. Vamos passar a bandagem rapidão aqui. Vamos ruxar nele lá. Eu acho que ele deve tá passando apuros com o zumbi lá. Ruxou... Na hora que eu atirei, foi muito zumbi em cima dele. Olha o boneco espirrando, cara. Não é possível, mano. Já começa com uma gameplay já, errando um tiro. E quase morrendo pra zumbi aqui agora. Mano, ele correu pra ali, ó. Se ele for um cara esperto, ele... Meteu o pé, né, mano. Ó, o zumbi agrou em mim. Cadê ele agora? Ó, fechou o porto aqui do meu lado, ó. Ele tá aqui, ó. Olha ele ali, olha ele ali. Aí, pegou na janela, mano. Pegou na janela. Ele vai ruxar, ele vai ruxar. Matei e morri. Matei e morri, mano. Cara, velho. Ele ruxou e eu acho que a arma dele tava no semi. Ele começou a dar tiro sequencial. Nossa, mano. Não acredito. Eu vou ter que voltar lá buscar meu loot. Mano, vamos ver se meu loot tá lá. Demorou um pouquinho pra voltar aqui. Porque até eu nascer aqui perto demorou demais, velho. Então, não sei se o loot vai tá ali. Mas foi aqui na frente a treta, ó. O bonequinho quase que chega desidratado aqui, velho. O bom é que o boneco agora não tá espirrando mais. Dá pra chegar mais stealth, mano. Opa. Ó, meu corpo tá ali com a 12. Deixa eu ver o corpo dele primeiro. Dá SG5 pra mim. É, o cara não tinha muita coisa não, velho. Nem o multivitamínico ele tinha, ó. Se a gente matasse ele naquela hora ali... Eu já tô gripado de novo, ó. Ah, velho. Não é possível, cara. É, comida eu não vou ter. Eu vou ter que comer comida cru mesmo, mano. O cara não tinha nada praticamente aqui no corpo dele, ó. Tem um cara lá embaixo. Paradinho, velho. Eu vou tentar descer por aqui, mas acho que ele vai me ver. Paradão, ó. Tenta chegar perto dele. Tá de army bem de preta, mano. Não sei se vai rolar, hein. Nossa, tem dois caras, velho. Três caras. Três caras. É, mano. Eu acho que não vale a pena a gente tentar... Ruxar nesses caras, mano. São três. E se eu tentar alguma coisa aqui, não vai dar certo, velho. Os caras tão tudo full. Não sei se algum tem sniper, mas... Não dá pra arriscar, mano. Os caras tão lá em cima, ó. Não tem o que fazer, mano. Se eu tivesse pelo menos a mãozinha silenciada... Dava pra dar um tiro, pelo menos nenhum. Ia um C2 daí, né. Mas não dá pra arriscar, não, mano. Deixa os caras ir embora. Que a gente segue o nosso caminho. Zumbi morto ali. Vai ficar meio esperto aqui, mano. Tô com a 12, só que eu tô sem munição da 12. É zumbi. Achei que era um player, mas é zumbi morto. Vou tentar dar stealth aqui pra não atrair zumbi, mano. Que zumbi aqui é complicado. Se um zumbi agrair em mim, o cara vai saber onde eu tô aqui. Outro zumbi morto aqui, ó. Ó, tem um cantinho ali. Mais um zumbi morto aqui. Tá uma par de coisa dropada aqui no chão, véi. Tá um cara de ser player morto lá embaixo, ó. Ele tem que achar munição de 12, véi. É, aqui tá movimentada essa cidade. Tem um loot ali, ó. O loot é um player morto ali, mano. Zumbi morto aqui também. E aí, os caras passaram por aqui. Tô vendo, tem três caras. Três maluco. Agora é hora, hein. Me viu? Acertei um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô escondido aqui Tô bem escondido aqui Os caras nem sabem que eu tô aqui, ó Um na esquerda Tomou Que? Ih, só corre agora, mano Só corre Eu acho que eles tão falando pelo VoIP Ou ele tentou falar comigo ali, mano Só mete o pé agora Depois de esperar por vários minutos aqui Ninguém rushou em mim Tem um corpo ali na direita, ó E eu acho que esses caras aqui, mano Desistiram, velho Eu vou descer ali embaixo pra ver Mas eu tenho quase certeza que Eles meteram o pé Porque só dois rushou em mim E eu tinha matado na bica Eu nem vou mais atrás Porque não vai compensar, mano Eu tô sozinho E fica complicado Eu tretar com três caras, né, velho Porque eu não tenho certeza Se o outro morreu Da bica Ó, tem um cara bem ali, ó Olha lá, passou Eu acho que não é o... Não sei se os caras tão me procurando Mas eu acho que não é o cara É outro cara já, mano Deixa eu esperar ele parar Tomou E não morreu, velho Tomou um tiro, velho Errei Quê? Vocês viram aí, mano? O cara tirou na minha lateral E me matou, velho Com apenas um tiro Ah não, é mentira demais, né, cara O cara tancou um tiro de 12 A mesma vez que ele tá usando Ele tancou o meu tiro Ele apenas com um tiro me matou Ah não, Denzy Não faz isso não, Denzy